E lá vamos nós, kimono tradicional, manga longa, rapi, a parte de fora e a de dentro O rapi, o preto e o jiban, cliente, Joji-san, mercado livre Excelente para Yaijutsu, Kenjutsu, Yaido, Kyudo, Kyujutsu, Ninjutsu Várias artes marciais tradicionais japonesas Geikiken, várias modalidades tradicionais ligadas ao samurai e a cultura japonesa utilizam esse tipo de kimono Domo arigato, feito a mão Costura invisível Domo arigato, gozaimastá